O micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Caçu trazia 29 passageiros para a Casa de Apoio da Prefeitura em Goiânia, pessoas para fazer tratamento médico. Ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal em Abadia, o ônibus chamou a atenção pelo mau estado de conservação e pneus ruins. Aqui dentro, os policiais encontraram essas caixas soltas, o que é proibido. Eram 14 pacotes grandes desses. Não se pode transportar carga junto com passageiros, porque isso pode se deslocar durante a viagem e machucar alguém. Mas esse não era o único problema. Dentro das caixas foram encontrados celulares, fones de ouvido, teclado, um monitor de última geração, máquina fotográfica, tudo sem nota fiscal. A mercadoria estava embalada em um plástico preto para ocultar o conteúdo. O motorista é funcionário da Prefeitura de Caçu desde 2009. Ele disse que não sabia o que estava nas caixas. O encarregado de transporte foi quem carregou o ônibus. Ele só falou para mim, ele falou, se eu leva um ônibus, tem umas caixas lá dentro, você leva para mim, deixa lá na casa de apoio, você vai pegar lá. Tudo o que estava nas caixas vai ser encaminhado à Receita Federal. A estratégia de esconder mercadoria contrabandeada em um veículo oficial é usada. É uma raridade. Não é comum veículos oficiais, como principalmente prefeituras, fazer esse tipo de transporte. Esse trabalho é feito normalmente com as prefeituras, com o próprio Estado, orientando sobre a responsabilidade. Mesmo porque quem é encarregado do transporte de cada prefeitura sabe da responsabilidade que eles têm. É o nome da prefeitura, é o nome do prefeito, é o nome do Estado em jogo. As pessoas precisam entender que a função desse veículo é social. É para atender o quê? Pessoas que estão em situação de risco são pacientes que deveriam ser levadas para a capital e, de certa forma, também colocadas em risco. Nessa época do ano, aumentam as apreensões desse tipo. Nesses últimos dois meses, são mais de 52 milhões de cargas apreendidas nas rodovias federais, tanto pela Receita quanto pela Polícia Rodoviária Federal, exatamente para abastecer o mercado agora nos festejos de ano novo, de final de ano, o que é muito comum, esse comércio ser aquecido com essas irregularidades. Música Música Obrigado.